Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Indio ferrugem come chorta, ferrugem come cu DJ Douglas come chorta, o Douglas come cu Aqui em volta redonda é vários índio gaú Índio, 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 índio come chorta Índio come cu Índio come chorta Índio, índio come cu Índio come chorta Índio come cu Índio come chorta SÁ NO CU, SÁ NO CU, SÁ NO CU, SÁ NO CU, PIRANHA SÁ NO CU, SÁ NO CU, SÁ NO CU PIRANHA SÁ NO CU, SÁ NO CU, PIRANHA SÁ NO CU, SÁ NO CU, PIRANHA Vê-se novinha, sinta pra valer Sinta-se à vontade aqui no Valea Orença R nibando arredonda até liberação de Tchaca Não falta arredondar, tem liberação de tcheca Se anda rebalando, fica se arrebenta Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu E de ferrugem come shorta Ferrugem come cool DJ Douglas come shorta O Douglas come cool Aqui em volta arredondará os índios gaú Índio, 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 índio come shorta Índio come cool Índio, índio come shorta Índio, índio come shorta Índio come shorta Índio come shorta Sente o comigo Sanucu, 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 sanucu piranha Sanucu, sanucu, sanucu piranha Sanucu, sanucu, sanucu piranha Sanucu, sanucu, sanucu piranha Desce novinha, sinta pra valer Sinta-se à vontade aqui no Vale Aureça Alto, volta, arredonda, até liberação de tcheca Alto, volta, arredonda, até liberação de tcheca Se não tá arrebalando, fica se arrebenta